Min faz dessa vez, vejam. Tá, mas não vale voar. Isso é contra as regras. Valeu a tentativa, Petrússio. Min acha que voar devia valer. É, você só podia achar. Você não me viu dizer que podia nadar. Não, não, não. Eu acho que você devia tentar pular direito. Como eu. Ah, não. Ah, Saura, espera. Tô indo. Me solta. Qual é o problema de vocês? Ajudem! Relaxem. Sou boa nisso. Espera. É só um jogo? Claro. O que achou que era? Estamos brincando de púlice mole todo. É legal. Acho que fingir estar em perigo é contra as sabedorias. Que sabedorias? Elas nos ajudam a ficar a salvo, como fiquem em grupo ou trabalhem juntos. Quer dizer os porquê sim? O quê? Os porquê sim. É que minha mãe sempre diz pra fazer essas coisas porquê sim. Nem quer muito brincar se a chuva não parar. Mamãe sempre diz mim. Não vai se me perguntar. Ela vai me olhar. Dizer porquê sim. Porquê sim. Min não. Dizer que não. Se a mamãe te pedir, não pode ir. Min vai fazer o que ela quiser. Por quê? Ela diz. Porque sim. Sim, sim. Porque sim. Não faz mal como se chama. Sim, sim. Melhor obedecer. Porque sim. Ouça os mais velhos. Mas isso é tão chato. E as sabedorias. Todas elas? Mas se for esperto, vai saber. Por quê? Ele disse. Porque sim. Sim, sim. Porque sim. Sim, sim. Porque sim. Sim, sim. Porque sim. Por quê? Ele disse. Porque sim. Ué, Littlefoot. Qual é o problema? Não gosta de brincadeiras? E por que todo mundo está falando das sabedorias assim, de repente? Até meus pais fazem isso. A Tria diz. Não suba se não puder descer. Minha mãe diz. Mantenha olhos e ouvidos abertos. Mamãe diz. Volte pra casa antes de escurecer. É. As sabedorias são muitas. Mas a gente tem que ligar pra todas elas. Meus pais sempre dizem pra mim. Tudo que eu for fazer. Não suba tão. Se for muito alto. É o que tenho que fazer. Eu fico furiosa. Tenho que dar ouvidos ao meu pai. Ele só quer seu próprio bem. Eu só ouço. Porque sim. Pense adiante. Fique sempre junto. Não vacile. Fique sempre de olho. Ouça os seus pais que são vividos. E se algo te impedir. Use o seu chifre. Use o seu chifre. Você vai conferir. Se o que for certo preferir. Porque eu sempre tenho que ouvir. Sim, sim. Tenho, tenho, tenho. Você vai conferir. Se o que for certo preferir. É bom pra mim. Pra você. E pra você. Tenho que fazer. Porque sim, eu vou fazer. Tá bom! Vou fazer. Vou fazer. Eu vou fazer. Não posso fazer isso. Não, não, não. Claro que pode. É fácil. Petrúcio, tenta também. Viram? É assim. Venha, venha dançar. Venha bater os pés. Venha e balance a cauda até você entrar no nosso hit. Venha, venha dançar. Venha bater os pés. Venha logo, não perca tempo. Não vale amarelar. Petrúcio? Não dança. Venha dançar. Só tentar. Minho é bom no salão. Minho é bem melhor no céu. Pata a soja. Nós não dançamos como vocês. Vocês são bobos. Valeu, somos uns bobões. Ei, não quer vir dançar? De jeito nenhum, amigo. Ah, vem. É divertido. Obrigada. Pode ir em frente. O que é? Nossa, esse seu chifre é uma beleza. Obrigada. E vão crescer mais dois. Uau! Ei, pessoal. Olhem isso. Erofute, obrigado. Obrigado por nos ajudar a achar nossos amigos. De nada. Claro. Mas a gente podia achá-los de qualquer jeito. Você acha? Sem as sabedorias? Talvez a gente tivesse algumas e não soubesse. Que tal essa? As coisas funcionam se deixar rolar. Não, lamento. É, eu tenho uma. Pare de se preocupar com o amanhã e venha dançar. Venha, venha dançar. Venha bater os pés. Venha e balance a cauda até você entrar no nosso ritmo. Olha eu dançando. Me dançar bem. Eu acabo com a festa. Me dançar de outro jeito. Fique alegre, Gloobie. Gloobie. Fique bem e Gloom. Gloom não. Aprenda com o Fubi. Fubi. E saiba como é bom. Ah, como é bom. Não pense no futuro. Não se preocupe tanto. Amanhã vai ser lindo. Tante bem assim. Venha, venha dançar. Venha e assume as tuas. Rire, gere e sorrinha. Seja bem feliz. Venha bater as pardas. Venha e bate ao bicho. Deixa bem sua barriga em meu grande. Grito. Grito. Fata a saura. Eu fui. Grito. Pegu. 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 Ha, 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 ha. Paz. Eu fui. Tmei. Venha, venha dançar. Venha, venha cantar. Ser um de nós. Venha e dança. Venha, venha e dança. Ser maior que vocês não é mesmo nada mal Todos no chão e eu num pedestal Prestem muita atenção O galho vou partir pra dizer quem manda aqui Ser maior que vocês é mesmo um prazer Pois as suas regras eu não devo obedecer Posso chá perdar na lama pra depois dormir Vou lhes dizer quem manda aqui Atenção, vou rosnar, vou gritar, vou urrar Vou quebrar a cabeça de alguém Eu vou ver o que há Vou comer, vou rosnar Eu não quero hora certa pra dormir Ser maior que vocês me causam bem-estar Sei que vocês irão me respeitar Seus amiguinhos eu vou dizer Se dou uma ordem é para obedecer Se não vocês logo vão se arrepender É tão legal ser o maioral Eu sou mesmo o maior O maior O maior O maior As vezes acha que está certo E alguém aparece e diz Que o que pensa que estava certo Que você estava enganado Pode ser tão diferente Ter outra opinião Vai ver que não é tão esperto assim Que tem muito que aprender Como saber a quem dar ouvidos Saber o que vou pensar Vai sentir-se vir por outros olhos As coisas vão melhorar Não se apegue a tudo que perdeu E deixe isso pra trás Se for muito confuso Como saber? Quando me sente tão confuso Me chama minha mamãe Ela sempre pergunta o que Me faz sentir tão triste Ela diz pra mim ouvir Uma tal intuição Mas se for uma voz brigona Mas pode te ajudar É a quem você pode dar ouvidos E a quem confiar Você pode usar a cabeça Pra achar um outro jeito Abra bem os seus olhos Pra ver melhor por onde ir Se confia em ti E na mamãe Em você Como saber? Como saber a quem dar ouvidos Como vai saber? Como saber a quem dar ouvidos Como vai saber? Como saber? Como saber?